À medida que a internet se reinventa, os usuários maliciosos também. Agora hackers usam o YouTube para espalhar malware que rouba criptomoedas. O malware tem como alvo as carteiras Zcash e Ethereum, junto com Electron, Atomic Wallet e Coinomi. E ele pega a extensão do navegador e os dados de login, além de ler os seus logs de bate-papo. E como se proteger disso? Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Meus amigos, uma nova variedade de malware cripto está se espalhando pelo YouTube, enganando os usuários para baixarem um software projetado para roubar dados de 30 carteiras de criptomoedas e extensões cripto de navegadores. A empresa de inteligência cibernética Sybil, em um post no seu blog de 30 de junho, disse que estava rastreando o malware conhecido como Pennywise, e que é chamado assim provavelmente por causa do monstro do romance de terror de Stephen King, e que foi identificado pela primeira vez em maio. Nossa investigação indica que o ladrão é uma ameaça emergente, escreveu Sybil em uma postagem no blog em 30 de junho. Em sua interação atual, esse ladrão pode atingir mais de 30 navegadores e aplicativos de criptomoedas, como carteiras de criptomoedas frias, extensões de criptomoedas dos navegadores e etc. Os dados roubados do sistema da vítima vêm na forma de informações do navegador Chromium em Mozilla, incluindo dados de extensão de criptomoedas e dados de login. Ele também pode fazer capturas de tela e roubar seções de aplicativos de bate-papo, como Discord e Telegram. O malware também tem como alvo as carteiras de criptomoedas frias, como Armory, Bitcoin, Jaxx, Exodus, Electron, Atomq Wallet, Guarda e Coinomi, bem como carteiras que suportam Zcash ou Ether, procurando por arquivos de carteira no diretório e enviando uma cópia dos arquivos para os invasores, de acordo com a saiba. A empresa de segurança cibernética observou que o malware está sendo espalhado em vídeos educativos sobre mineração do YouTube, que fingem ser um software de mineração de Bitcoin gratuito. Os cibercriminosos enviam vídeos instruindo os espectadores a visitar o link na descrição e baixar o software gratuito, além de incentivá-los a desativar o software do antivírus, o que permite que o malware seja executado com sucesso. A Saiba disse que o invasor tinha até 80 vídeos em seu canal do YouTube em 30 de junho. E no entanto, o canal identificado foi removido. E uma pesquisa aí feita recentemente pelo Cointelegraph encontrou links semelhantes para o malware em outros canais menores do YouTube, com vídeos prometendo mineração gratuita de tokens não fungíveis, NFTs, cracks para software pago, Spotify Premium gratuito, cheats e mods de jogo. E bom, meus amigos, muitas dessas contas foram criadas recentemente ou até mesmo nas últimas 24 horas. Então vale a pena verificar. A internet é maravilhosa, mas é em contrapartida perigosa para quem tem o domínio da malandragem. Então vamos ficar atentos, pessoal, em links, principalmente do YouTube, para não sair clicando em qualquer coisa, qualquer link, ainda mais se você usa o seu navegador como carteira. E se possível, é sempre bom estar adquirindo aí uma carteira de hardware para armazenar suas criptomoedas com maior segurança. Mas por enquanto, o seu like ainda é seguro e muito importante para a gente, tá? Deixa ele aí, por favor, né? Muito obrigada por terem assistido, espero que o conteúdo tenha sido útil e até mais.